Olá! Você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre a tibolona. A tibolona é um medicamento que pertence ao grupo da terapia hormonal de substituição e é usado na menopausa para repor a quantidade de estrogênios e reduzir seus sintomas. O uso de tibolona está indicado para o tratamento das queixas como afrontamentos, suores noturnos, irritação vaginal, depressão, diminuição dos desejos sexual, resultantes da menopausa ou após a remoção dos ovários, através de cirurgia. Além disso, esse remédio pode ser também usado como presvenção da osteoporose, quando existe elevado risco de fraturas, quando a mulher não pode tomar outros medicamentos ou quando outros medicamentos não são eficazes. Geralmente, a melhoria dos sintomas surge ao fim de poucas semanas, porém, os melhores resultados surgem ao final de 3 meses de tratamento. Alguns dos efeitos colaterais que podem ocorrer durante o tratamento com a tibolona são dor abdominal, aumento de peso, sangramento vaginal, corrimento, dor nas mamas, coceira, candidíase e crescimento excessivo de pelos. O uso de tibolona está contradicado em pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula, em mulheres com história de câncer ou trombose, grávidas, lactantes, mulheres com problemas cardíacos, com funcionamento do fígado alterado, com porfíria ou com sangramento vaginal sem causa aparente. Obrigado. 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 Obrigado.